Na terra Eu não tenho lar Sou forasteiro A peregrinar No céu Tenho tudo em fim Meu Jesus preparou Um refúgio pra mim Jesus Cristo me deu Lá no eterno mar O gozo celeste Onde eu vou morar Vivo peregrinando Neste vale de dor Mas não sou deste mundo Sou do meu salvador Chorando Neste vale de dor Mas eu sou confortado Pelo consolador Andando Nesta senda de horror Mas em breve estarei No meu lar de amor Jesus Cristo me deu Lá no eterno mar O gozo celeste Onde eu vou morar Vivo peregrinando Vivo peregrinando Neste vale de dor Mas não sou deste mundo Sou do meu salvador O céu É melhor para mim Lá tem ruas de ouro De cristal e marfim Aqui Eu não quero ficar Com Jesus brevemente Eu desejo ir morar Jesus Cristo me deu Lá no eterno mar Lá no eterno mar O gozo celeste Onde eu vou morar Vivo peregrinando Neste vale de dor Mas não sou deste mundo Sou do meu salvador Vivo peregrinando Vivo peregrinando Vivo peregrinando Sou do meu salvador E o Samo Vivo peregrinando Jornal Palavra Vivo peregrinando Vivo peregrinando Vou chamar De morro Peregrinando Fincので orm Tome Neste mundo de dor, farto de desventura, quão feliz quem tem mãe, seus conselhos de amor. Esse amor sem igual, nunca, nunca nos trai, mas tão cedo se vai. Nossa mãe, nossa mãe, quem nos dera gozar. Esse amor de ternura, sem medida e sem par, toda vida sem fim. Mas bem presto se vai, quem a vida nos deu, quem nos deixa chorar. Nossa mãe, nossa mãe, nesta vida fugaz, quem tem mãe, bem atenda aos conselhos de paz. Que nos dá, sem cessar, vossa mãe, sempre a mãe. Não afastas sofrer, pois bem cedo se vai, nossa mãe, nossa mãe. Não afastas sofrer, pois bem cedo se vai, nossa mãe. Na lua, o homem penetrou, a lua, o homem explorou. A ciência, se multiplica, já se cumpre a palavra, a qual nunca falhará. A glória, muito além da lua está, pois sábios, lá não podem penetrar. Primeiro, tem que aceitar o bom Jesus. Lá não podem entrar foguetes, só os salvos pela cruz. O mundo breve escurecerá, a lua em sangue se converterá. O sol, jamais dará a sua luz. O sol, jamais dará a sua luz. Compreciam as profecias, conforme nos falou Jesus. A lua, perderá a formosura. Nos revela, nos revela, a sagrada escritura. Do céu, as estrelas cairão, então seremos translatadores para a real mansão. O sol, jamais dará a sua luz. Egito, em busca de Sião, os filhos de Israel. Pois éis, Arão. Jeová, os filhos de Israel. No deserto abraçador Para a terra prometida E nada lhes faltou Pois éis feriu a rocha E fez a água descer De manhã De manhã tinha um banal No deserto pra comer Caminhou Caminhou Patrionfante O povo de Israel Caminhou Para a terra tão distante Que manhã Que manava Que manava Leite Que manava Leite Com nuvens Que manava Que manava Que manava A anos A anos O povo Peregrino Também Para o povo Que manava Para a terra tão amada Jerusalém do céu Jerusalém do céu Ainda que eu deixe de ver O brilho do sol no verão Decida a tristeza descer Qual a sombra no meu coração Feliz com Jesus Nem pouco me importa o que vier Com Ele na luz eu caminho E seja como Ele quiser Ainda que o amigo melhor Na dor me abandone esse bar E eu fico e dou triste lá por Sabendo que amigos não há E ainda que eu venha sentir O frio da morte chegar E os olhos não há Que seja como Ele quiser Desde menino Eu já sofri Neste mundo ingrato Sem ter alegria Para o meu desgosto Fui abandonado Em um lar estranho Fui amado Fiquei vagando 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 Fique 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 vagando No Getsemane Atrás Oh, quando ali Por nós sofreu No Getsemane Atrás Só a lutar Enfim venceu No Getsemane Atrás Na dor cruel Enfim Venceu O poder Do vil Satã Deus No Getsemane No Getsemane No Getsemane Atrás No Getsemane 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 Reuni-vos Todos Afinal Juntos na Pátria Celestial Perto do Salvador E ama os meninos Cristo vos diz Ele quer dar-vos vida feliz Para habitar no lindo país Ó vinde ao Salvador Que alegria sempre está no mar Reunirmos todos a final Juntos na pátria celestial Perto do Salvador Vamos, irmãos, unidos pregar Esta palavra de vida e perdão Pois ela traz alegria sem par Para os que vivem em densa escuridão Crentes, avante Sempre unidos Muito confiantes Cristo anunciamos Deus enviou o Seu Filho Jesus Para livrar-nos da vil perdição Fomos comprados pelo Seu sangue Agora vamos anunciar salvação Crentes, avante Sempre unidos Muito confiantes Anunciamos Jesus Salvador Anunciamos Jesus Salvador Anunciamos Jesus Salvador Anunciamos Jesus Salvador Abre a porta meu amigo Cristo Cristo bate sem cessar Ele quer sear contigo Quer também te ajudar E esquece a sua porta E esquece sua porta e batou Com amor A chamar Se alguém ouvir a minha voz E abrir a sua porta E abrir a sua porta Eu entrarei E searei com Ele Eu entrarei E searei Eu entrarei E searei Cristo Cristo com a mão ferida Não se cansa de bater Quer em ti achar guarida Quer também te proteger E searei E com ele, eu entrarei e cearei, eu entrarei e cearei, eu entrarei e cearei.